Fala galera, aqui é o Balta Com mais um vídeo de Last Day, galerinha, galerinha, aqui é Fih, né, criadora do Last Day, postou esta imagem que eu achei simplesmente incrível, olha que imagem top, né, e o que que representa essa imagem? de diferentes trajes que a gente tem no jogo, né, que é o visual de armadura, né, e eles, essa postagem perguntando aí, qual que é a armadura que vocês acham, qual que é o traje, né, o visual que vocês acham mais bonito no jogo, né, mais bonito no jogo, e, coincidentemente, eu acho esse primeiro traje aqui, ó, muito top, tá, eu achei ele muito top, E eu resolvi, galera, fazer um vídeo aí, falando sobre os trajes no jogo, tá, aqui na nossa conta, começando do 08, galerinha, isso mesmo, então, traje, nada mais é que você pega uma armadura, né, e você tem o visual da armadura, deixa eu tirar esse traje, o que que eu tenho, ó, se vem que eu não vou dar roupa, antes de eu falar ele, se eu só tirar aqui, Beleza, então, as armaduras, você coloca ela no corpo, ela vai ter o visual daquela armadura que você está no corpo, né, se eu mudar de armadura, né, ele vai pegar o visual daquela armadura que tá lá, ó, ele pega o visual daquela armadura, né, então, é, a gente joga muito, Principalmente, é, no começo aí, né, joga muito com essa armadura e depois a gente joga muito com essa, chega um momento que você meio que enjoa deste visual, né, aí também você vai jogar um pouco com essa e um pouco com a militar, né, só mais pra frente você vai jogar um pouco com a da sua arte, mas mesmo assim vocês vão, é, é, enjoando daquele visual, né, aí você pode conseguir visual novo, E o que que tem? Você vem aqui no guarda-roupa e você coloca em trajes, aí você pode ver o traje que você tem, eu tenho este traje, né, aí eu coloco ele e clico em salvar, aí ele salva o visual, qualquer armadura que você colocar, ele vai continuar com esse mesmo visual, né, só que a força ali do, do, da armadura, da armadura, a proteção que a armadura vai te dar, ela ainda vai ser a mesma da que você tá equipado, indiferente de qual traje você tenha, né, e eu também tenho esse outro traje, ó, posso clicar e equipar, né, aí meu personagem fica com o visual daquele traje ali, e existe um tanto de traje, e como que consegue os trajes, galera, como que consegue, cada traje veio ali em alguma temporada diferente ou em alguma atualização diferente que já passou, né, essa atualização, esta temporada e este evento que passou e deu esse traje, é, dificilmente ele vai voltar, alguns acabam voltando, né, mas é raro deles voltar, né, pra você conseguir, e às vezes eles voltam com um traje diferente, né, e como que a gente faz pra conseguir o traje que a gente não tem? né, e isso também, galera, ele funciona aqui pra roupa íntima, que é a roupa de baixo, e funciona também pras mochilas, tá, é a mesma situação aqui, pras mochilas, e é a mesma situação, galera, pro visual de moto, que depois eu vou falar sobre a moto, é, e o que que acontece? se você não tem, não tem, pra você conseguir novamente, galera, vocês vão, eu vou passando no passe, né, no passe, a gente tem aqui, ó, a caixa do infinito, caixa infinito, e ela vem aqui, ó, um visual de mochila, ela vem aqui, outro visual de mochila, e essa aqui é bem top, ó, eu não sei se eu tenho essa mochila aqui na minha conta principal, não, hein, e temos um visual de traje. esses visuais aqui, eles podem variar de conta, pode dar sua conta, pode estar diferente do meu, porque aqui só vem os que você não tem, caso você tenha algum desse, ele não vai aparecer aqui, né, então ele vai aparecer o que você não tem, quando você gira, agora, ó, tem duas caixas do infinito aqui, pra girar, né, é, esses, essas seis primeiros prêmios, que é a armadura militar, o item de cura, e a arma de fogo, eles sempre vão vir, ele vai girar e vai vir, quando você ganha, ele fica transparente, que é o caso que eu já ganhei, a calça e a bota, então eu vou girar e eu vou ganhar ou o chapéu, ou a blusa, ou o item de cura, ou a arma, quando eu ganho, ele fica transparente e gira de novo, quando ganha os seis, né, todos ficam no armadura, você pode ganhar eles de novo, e além de ganhar um desses seis, que é, com certeza, você vai ganhar um desses seis, você pode ganhar um dos de baixo, né, a gente tem o primeiro ali, que é o quadradinho azul, né, e que você tem mais possibilidade de ganhar, o do meio, que é amarelo, que é um pouco mais difícil, e o último ali, que é o roxo, que é bem mais complicado, ele demora, é extremamente raro, nem sempre você consegue, mas às vezes você consegue, então a gente tem a caixa do infinito, a gente tem aqui, galera, a caixa do infinito muito raro, né, que é o visual, são os mesmos, mudam, é os itens, né, e a gente tem, galera, é, deixa eu ver aqui, ó, acho que tem essa outra caixa aqui, ó, caixa infinito muito raro, que muda os itens, mas o visual que tá ali, é o mesmo, né, é o mesmo, então em termos de visual, qualquer caixinha aqui, vai ser a mesma, aí vamos clicar em abrir, vamos ver se a gente dá sorte, ó, consegui um visual de mochila, ó, consegui dois visual de mochila, eu consegui a guitarra top, que da hora, né, ó, vamos abrir de novo, né, e não consegui nenhum de baixo, vocês viram que eu ganhei um chapéu, e arma eles caram transparente, transparente, e daí, galera, vocês vão completando o passe, então o passe grátis, ó, ele tem várias maletinhas aqui, ó, que, ainda mais com eles, você pega bem fácil, se você continuar passando, ó, vai conseguir as outras, né, então assim que a gente consegue os visuais de traje, ou de armadura, de traje, de mochila ou de moto, que a gente não tem, né, ó, vamos ver o da mochila aqui, ó, bem da hora, eu quero equipar ela, eu vou equipar ela, e vou equipar esse traje, ó, ó, ó como que ficou, ó, que legal, e se a gente clicar nas armaduras, galera, a gente consegue ver elas, e aparece quando ela foi, é, ela veio, essa aqui, você não, essa aqui, foi a primeira traje que chegou no jogo, ó, recompensa da temporada 15, ó, é encontro no pacote infinito de cada temporada, né, é, é, obtei o TG, eu levei o máximo do laboratório, aí você consegue, consegue, recompensa da temporada 16 e no pacote do infinito, então ele fala, é, é, as que a gente consegue no pacote do infinito, e as que veio, ó, presente do dia dos mortos de 2021, encontra também no pacote infinito de cada temporada, então ali fica ali, ó, obtenha no status VIP, né, então você consegue no status VIP, esse aqui já não consegue no pacote do infinito lá da temporada, né, e aqui, galera, cada traje vai falando ali, é, aonde ele consegue, de onde que ele veio, né, esse daqui é um traje que é o diferente, é o único traje que ele tem habilidade, né, e parece que ele não vem, né, no pacote do infinito, ó, recompensa de evento encruzilhada, que já passou, várias opções de estilo, além disso, estilo Lenda da Desisolação tem uma característica exclusiva, então parece que esse traje também não vem no passe, e o evento encruzilhado já passou, né, eu acho que eles tiveram na época a ideia de fazer o traje com habilidade, a gente achou que ia vir mais, né, acho que veio só mais um, e depois parou de vir, né, então galera, a gente tem este visual dentro desse traje, né, e a gente tem este visual dentro desse traje, e este visual dentro desse traje, o terceiro você ganha uma habilidade, né, que é, o inimigo que te atacar, é, com golpes, corpo a corpo, recebe 2 de dano para cada armadura danificada com 25% de durabilidade, né, então galera, quando ela ativa com 25% de durabilidade, que é um pouquinho assim, né, é, e acho que se eu não me engano é quando ela começa a ficar vermelha, é para cada peça danificada, a gente tem a parte da cabeça, é do capacete, do peito, da calça e da bota, são 4 partes, né, então se você tiver com as 4 equipadas, quando o zumbi ele dá uma porrada, ele dá nas 4, então para cada um ele vai tomar 2 de dano, ele deu nas 4, ele recebe 8 de dano, tá, então ela tem aí habilidade, tem este, 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 este e este, esse aqui é outro que tem habilidades, galera, é, obtenha, concluiu o caminho do sobrevivente, né, e eu concluí o caminho do sobrevivente na conta principal, eu não consegui essa armadura não, que estranho, depois eu vou ver lá se tem, é, tem uma característica exclusiva, mestre construtor, né, você obter mais recursos a derrubar a base, né, quando você derruba, é, destrói itens da base, você recebe uma quantidade de itens de volta, se você tiver equipado esse traje, você recebe mais itens de volta, tá, ó, temos este que eu acho muito top, ó, este que eu acho muito top, ó, este aí é legal, ó, ó, este, este, lembrando, esse aqui é da hora, lembrando que aqui, galera, o traje é do personagem masculino, você tiver o personagem feminino, ele muda um pouco, ó, este aqui é muito top, ó, este e este, então esses aqui, galera, são os trajes, né, são os trajes aí, né, é, não é aqui que eu ia clicar, não, não é aqui que eu ia clicar, não, então, galerinha, é, a parada é completar a parte de temporada, é o máximo de leve que você conseguir, e aos poucos vai conseguir nos traje, tá, comenta aí o que você achou, muito obrigado, eu sou o Boto, te vejo no próximo vídeo. Peraí, eu posso ganhar mais de 100 reais por dia assistindo vídeos engraçados do estilo que eu gosto? Isso mesmo, é dinheiro de verdade todos os dias que você pode sacar a hora que você quiser. Caraca, então peraí que eu vou fazer isso aqui agora, sai fora, sai fora, sai fora, sai fora, sai fora. Galera, qual é o aplicativo que você assiste vídeos engraçados do estilo que você gosta e ganha dinheiro todo dia por isso, e se você convidar os amigos, você ganha uma grana top. Então vou deixar download na descrição desse vídeo, galera, que você vai lá, baixa o aplicativo e também entra com o nosso código aí, que você vai ganhar uma bolada a mais, também tá na descrição desse vídeo, logo aí embaixo. Daí você começa a se divertir assistindo o vídeo, mas corre, galera, convida os amigos, a mãe, cachorro, tio, periquito, zumbi, dinossauro, não, peraí, apesar que o dinossauro pode até estar usando de celular, a gente não sabe, os zumbis no jogo estão. E é dinheiro de verdade todos os dias que você pode sacar usando o Pix e usar onde quiser, pagar conta, pagar luz, pagar comida ou comprar coisas nos jogos, então baixe na descrição.